Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu tive que criar vergonha na cara, eu não falei mal dessa mulher não, eu to filmando porque você tem que ser respeitado, mas o que que eu fiz, a figa que você fez, parra que que? Seu laraimé, eu fumo o que que eu quiser, uai, tem que filmar, tem que filmar, filme, filme, filme mesmo, você é preso nem na câmara eu sou, você não fez nada ai, vou filmar, acabou de quebrar o vidro o carro aqui, parar no meio da rua, festa de Santo Antônio, eu quero ver se bota a mão também, aqui ó.